Quero ver todo mundo balançando, ninguém pode ficar parado, essa loucura! Mexe, remexe, mãos pra cima, mexe, remexe, confundam! Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar, com tudo oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar, com tudo oi, 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 oi. Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe e remexe, quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Vem pra quebrar, com tudo vamos dançar Seja moreno, doira, vem balançar Vem, 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 sabes bem, bem, quer só dançar Alegria, amor, leva a loucura Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar Mexe, remexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra quebrar, com tudo, vamos dançar, com tudo Oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar, com tudo Oi, 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 oi Ai, galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo, com tudo Oi, 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 pra cima, quebrando Comigo, mãos, pra cima, quebrando Festa louca Ei, 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 todo mundo Ei, 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 loucura Vamos balançar Mexe, remexe, vamos balançar Quebra tudo Oi, 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 oi Vem pra quebrar, com tudo, vamos dançar Comigo, oi, 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 oi Seja moreno, agora vem balançar Oi, 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 oi Vem dançar com tudo Oi, 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 oi Vem dançar com tudo Quero ver todo자� история Contin 不要